Música O Congresso Internacional de Saúde que está sendo realizado na unidade da UDC Anglo-Americano teve mais uma noite de palestras. Desta vez a temática foi na área da psicologia. O oitavo dia do Congresso Internacional de Saúde, Bem-Estar e Tecnologia, promovido pelo Centro Universitário UDC, contou com a presença de duas profissionais da área de psicologia. A psicóloga Renata Bidinor e a psicóloga-enfermeira Guaracia Nese palestraram sobre a saúde mental e qualidade de vida. É difícil, né? Se a gente tivesse super bem tudo isso aqui está ótimo, mas é difícil. Então esses são os pontos que eu percebo que o paciente traz. Quando eu estava do lado de cá, quando fui aluna, que aqui mesmo nesse auditório assisti bastante palestras, bastante seminários, congressos, é de suma importância para a atualização, para a divisão de experiências, para agregar conhecimentos, para o aprendizado em si, porque a experiência muitas vezes aliada a essa teoria que nós já recebemos, e eu tenho uma experiência em ambas as profissões já há mais de 20 anos de enfermagem, pouco menos de psicologia, mas essa experiência é o que realmente conta na hora de você ver a diferença ou trazer essa teoria para a prática. Os acadêmicos puderam entender mais sobre o tema e ouvir relatos do cotidiano das profissionais. A coordenadora do curso Não Desse Angulo contou como avalia a importância desse congresso. É de essencial relevância, tendo em vista que ele vem agregar conhecimentos, que ele já vem estudando em sala de aula com os docentes do nosso curso, e também a interface com os estágios que já estão realizando na comunidade e também na clínica escola de psicologia. E você sente um retorno positivo dos alunos depois desse congresso? Sim, isso já é notório. Alguns deles assistiram algumas palestras também no período da tarde e já vieram solicitar o corpo docente que querem desenvolver pesquisas, fazer parte de grupos de pesquisa da instituição. E isso é muito importante também porque ressalta neles algumas dúvidas. E todo esse debate acaba refletindo dentro da sala de aula e vai aprimorar o desenvolvimento dele enquanto acadêmico e futuramente enquanto profissional. O ato de consumir pode se tornar um vício. Para entender um pouco mais sobre esse problema, nossa equipe conversou com uma psicóloga e esclareceu dúvidas sobre esse comportamento. A onelmania é o nome dado ao consumo compulsivo e atinge entre 2 a 8% de pessoas no mundo. O comprador compulsivo faz compras com muita frequência. Na maioria das vezes, nem pergunta o preço do produto e adquire várias formas e cores do mesmo item. O consumo de forma geral não é um ato negativo em uma sociedade capitalista. Ele acaba se tornando uma necessidade e as pessoas passam a sentir prazer ao consumir. Mas o problema começa quando isso traz um tipo de sofrimento e prejuízo para o consumidor que acaba agindo com impulsividade. O comportamento impulsivo, de uma forma geral, é um comportamento de risco. E ele é baseado naquele prazer imediato, única e exclusivamente. Então, a pessoa não fica sob controle da consequência que esse comportamento a longo prazo pode ter para a vida dela. Então, para isso, ela precisa fazer uma autoanálise, observar qual é o comportamento dela, o que ela está tentando de alguma forma preencher com aquele consumo, assim como, por exemplo, vícios ou alimentação excessiva. Todo comportamento impulsivo, ele tem alguma situação que está relacionado a algo da personalidade da pessoa ou de alguma falha ou de alguma falta de algo que está existindo no momento. E é preciso avaliar, buscar esse autoconhecimento para que a pessoa saiba o que é que está levando ela a consumir de forma compulsiva, sem pensar nas consequências que a longo prazo ela vai ter com esse comportamento inadequado. A busca desse autoconhecimento pode ser dada através do apoio familiar e a busca por ajuda psicológica. A psicoterapia, ela entra como um processo de autoconhecimento independente da queixa do paciente. Então, quando o paciente vem com uma queixa que está trazendo algum tipo de sofrimento para ele ou algum tipo de prejuízo, não só para ele, para a família como um todo, porque todos acabam sendo influenciados dentro de uma situação como essa, né? Então, quando o paciente vem para a clínica buscando a psicoterapia com uma queixa assim, onde ele precisa buscar o autoconhecimento, vai existir o diálogo e através desse diálogo vai ser feita uma análise, a pessoa vai começar a perceber algumas atitudes que ela tem com a ajuda de uma observação de um terceiro, que é uma pessoa neutra, isenta. A seguir, um projeto social que possibilita oportunidades no esporte para crianças. A seguir, um projeto social que possibilita oportunidades no esporte para crianças.